O fim do período de chuvas representa trabalho dobrado ao Departamento de Estradas, de Rodagens e Transportes, o DR. Também é neste período que o departamento recupera toda a malha viária estadual não pavimentada, que tem como diretrizes os serviços de patrulhamento, encascalhamento e abertura lateral das estradas, além da eliminação de morros elevados. Já começou o período do verão e o DR chega junto. O verão chega e o DR também chega junto. Sabemos nós que temos muita chuva ainda pela frente. Só que nesses períodos de estiagem, o serviço que dá para a gente fazer, a gente já está fazendo já. A recuperação de algumas estradas vicinais, a instalação de alguns bueiros que nós fizemos levantamento durante o período da chuva, onde deu ponto crítico, onde a água cortou a estrada. Nós, durante o período da chuva, nós ficamos fazendo esse levantamento. E agora a gente começa a executar os trabalhos. Na região central do estado de Rondônia, o departamento de estradas e rodagens, o DR, intensificando os trabalhos, visto que o inverno já acabou. O grande volume de água que caiu nesse inverno danificou muito as nossas estradas. Então tem que começar cedo para poder dar condições de trafegabilidade aos nossos usuários, à população do estado de Rondônia, principalmente da região de Jiparaná e os municípios vizinhos. Existe uma programação a ser seguida? Não, tem a programação. A gente tem um organograma de trabalho. Primeiro, nós estamos fazendo aqui, fazendo o primeiro distrito, que compreende o 12, o 16, o quilômetro 4, o quilômetro 9 aqui. Depois a gente vai para a segunda linha. Aí a gente parte já para a 128, travessão N, a 86, 82, a 114 e assim por diante. Consulta o que a gente faz. Vamos lá. Obrigado.